Imagens no ar, por favor, Sandrão. Arnold, sobe o som. Não é ela não. Não é ela não, ela é do pezinho. Ela vai contar essa história, mas bosta as câmeras de segurança. Palabra do pezinho, flagrada em várias lojas. Flagrada levando um montão de coisa lá em Rolândia. Olha o pezinho dela ali, ó. Ela olha do lado, ela olha do outro. E quando ela consegue consumar a prática do crime, olha o pezinho. O pezinho não para, gente. Por mais de uma vez, a gente mostrou a ladra do pezinho. E parece que a casa dela caiu. É, será que na hora que ela foi presa, o pezinho tremeu? Me dá a imagem, por favor, do que foi encontrado com ela. Vocês viram ali como ela agia principalmente em lojas de roupas, lojas infantis, em farmácias? Tinha lápis de cor. Põe pra mim aqui no telão. Tinha massinha de modelar. Tinha ali sapatinhos de crianças, óculos. Hipoglose, gente. Aquela pomada pra assadura. Mamadeira. Tem aqui lenço umedecido. Vem comigo aqui. Tudo isso tava com a ladra do pezinho. E agora sim a gente vai falar com ela pra que ela me conte como é que ela foi presa. Laís Cardoso. Você tem um tique? Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos. Olha, que eu saiba, não. Não sei. Acho que eu não tenho nenhum tique, não. Tá certo. Então me conte desta moça que tinha o tique de... Por favor, Erleyn. Toda hora que ela tava lá, consumando a prática do crime, sobe o som. Ô, Juliano, sabe o que ela tentou fazer, na verdade? Acelerar o pezinho, entendeu? Acelerar o pezinho, mas não deu certo não, tá bom presa? Não deu certo. Até porque, assim, né, Juliano? Não ia dar certo. Ela ia, pegava as coisas em lojas, em vários estabelecimentos e sem tapar o rosto. A gente sabe que usa máscara, né? Mas olhando, assim, as características físicas dela, dá pra perceber quem é, né? Quem conhece, com certeza, faria uma denúncia. Mas ela é bastante ousada, viu? Porque ela tava fazendo a limpa em várias lojas de Rolândia. Ela é moradora aqui de Londrina, mas foi assaltar lá em Rolândia. Então, assim, ela passava por vários locais, pegava todos esses produtos aí, inclusive, que a gente viu, né, esse material que foi apreendido. E dessa vez, ela tentou levar mais um material de uma certa loja lá de Rolândia. E aí, a pessoa, a dona do estabelecimento, entrou em contato muito rápido com a PM. E a PM foi atrás aí da ladra do pezinho e conseguiu localizar. Mas você acha que foi fácil, Juliano? Disseram que ela tentou fugir. Os policiais tiveram que abordar ela, algemar, porque ela tentava fugir. Mas agora, pelo menos, vai dar um pouco de sossego, né? Porque, assim, ela tava tocando o terror, de fato. Tava dando bastante prejuízo pro pessoal lá de Rolândia. Agora foi presa. A dúvida que fica é se ela vai ficar, né, Juliano?